Hoje é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza Pega uma cerveja Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Traga mais cerveja Tô de saco cheio Tô pra lá do meio da minha cabeça Chega de aluguel Chega de patrão O coração no céu E o sol no coração Dá tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Hoje é sexta-feira Chega de canseira Nada de tristeza Pega uma cerveja Põe na minha mesa Hoje é sexta-feira Traga mais cerveja Tô de saco cheio Tô pra lá do meio da minha cabeça Chega de aluguel Chega de patrão O coração no céu O coração no céu E o sol no coração Pra tanta solidão Cerveja, 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 cerveja E-U 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 E-U